Produtor de Feijão tem até dia 25 de outubro para declarar conformidade após vazio sanitário. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias da Agricultura. O vazio sanitário do feijão encerrou no último dia 20 de outubro e agora o produtor rural tem até dia 25, próximo domingo, para enviar a declaração de conformidade através do site do IMA. Este vazio sanitário teve o objetivo de controlar a mosca branca e diminuir a quantidade de alimento para esse inseto, considerado uma das pragas mais prejudiciais para produtores desse grão. A manutenção de áreas com cultivo permanente de feijão mantém o inseto ativo e facilita a disseminação da doença. Por isso, nesse período, não pode existir nenhuma planta viva em propriedades localizadas nos seguintes municípios. Arinos, Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Guardamor, João Pinheiro, Lagoa Grande, Natalândia, Paracatu, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia e Vazante. A exceção ocorre onde a produção é destinada à pesquisa científica ou à produção de semente genética. O plantio foi feito até 15 de junho, esse plantio foi feito então até o dia 15 de junho para que então o início do vazio sanitário, em 15 de setembro, a safra já tivesse sido colhida. Restos culturais ou então a soqueira devem ser eliminados no máximo 15 dias após a colheita para diminuir locais de refúgio da praga. O descumprimento da medida acarreta em multa ao produtor, interdição da propriedade e destruição do plantio. É de responsabilidade do produtor, proprietário, arrendatário ou ocupante a qualquer título das propriedades produtoras de feijão a eliminação das plantas durante o período do vazio sanitário, bem como a destruição de todos os restos culturais ou soqueira no prazo de 15 dias após a colheita. A decisão de estabelecer o vazio para essa região é da Câmara Técnica de Defesa Agropecuária da CEAPA e atende a reivindicação dos produtores locais. Isso porque a região é um importante polo produtor e os agricultores querem se prevenir contra a presença da praga do mosaico dourado nas lavouras. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã